O Brasil será convocado de ass... Na Copa, hein? Vamos ouvir o hino da Tunísia São os dois que estão aí na arbitragem de vídeo Todos eles são franceses, né? Óbvio, o jogo de uma França Há um ato de racismo, né? Sem nossos jogadores negros Não teríamos estrelas na nossa camisa Foi uma... Facilita O Infantino, que está de costas ali A bola sobra para o Neymar Só existe o registro de um jogo na história Entre Blacks e Teles Veja como eles vaiam quando o Brasil tem a bola, né? Brasil visitante, hein, Paris? Neymar, passagem ali do Teles Mas valeu ali, ó O esforço na recuperação Neymar, grande bola Paquetá, batida para fora A bola vai na rede Mas pelo lado de fora Uma jogada rápida do... O Tunísio está tratando como um jogo de campeonato Copa do Mundo Para eles a Copa já começou Lá vem a bola fechada na primeira traga O Tite empurra uma linha de cinco, olha lá Cinco homens na última linha defensiva Então é bom Vai para cima Olha a bola alta na área O toque de cabeça Gol Do Brasil Rafinha Na marca de 11 minutos do primeiro tempo Numa enfiada de bola espetacular Rafinha por trás da zaga O desvio de cabeça Você vai rever aí, ó Bola sai ali E aí você vê, ó Quando o Neymar está conversando O laser sendo apontado Aí o toque de Marquinhos Aqui para o lado direito No Rafinha Rafinha tenta o lançamento Para a área Deu legal Bandeira Richard Olha a sua batida Gol Do Brasil Richard Ficou todo mundo olhando Para o Bandeira ali, né Vai dar, não vai dar Vai marcar, não vai marcar A verdade é que no campo Ele não marcou Repare que os jogadores da Tunísia Estão reclamando ali do Bandeira O Bandeira Amarelo pro Gizinho O Bandeira A paixão de sempre Lá vem Brasil de novo 13 minutos Neymar Sempre que a gente tem Manifestação É evidentemente Uma manifestação racista, né A gente tem hoje Um movimento no mundo No sentido contrário Agora uma pegada Mais forte Realmente o clima Tá quente, hein Sai cartão amarelo Pro Neymar É gozado, né Uma mistura Para a Copa Aquela história Não, ninguém quer se machucar Para a Copa Os caras vão de levinho E o pau tá comendo Léo de Carmona Tá, tá Não tem Tiago Silva Rafinha, Casemira E o toque curto Ali pro Neymar Fora da bola Já o Nesport TV Novinho Olha o Neymar Tentando levar pro fundo Skinny vai com ele Tentando no meio das pernas Ali Vem a volta Puxando o pescoço Na camisa No Casimiro Pênalti bem marcado Do Brasileiro Ó, você vê aqueles Aquelas coisinhas verdes Que aparecem lá Na testa dele Partilheiro da Seleção Brasileira Tá autorizado Neymar Lá vem ele Perna direita Com direita paradinha De leve A batida Gol Do Brasil Neymar Na marca de 28 minutos Do primeiro tempo Amplia para a Seleção Brasileira Cobrando o pênalti Cantinho esquerdo Com toda a calma A bola foi de mansinho Enquanto o goleiro cai Agora o Brasil vai dar Ser invertido E pegar os atacantes Com facilidade O Miltão Juliana Pache Tá no parque de trança Tal que o Brasil Bate rapidamente Você tá vendo aí O banco do Brasil É a moral que tá o Vinícius Júnior Toda hora a transmissão É buscar o Vinícius Júnior Esquiri tenta Tirar lá de trás Aí o Richardson chegou E o árbitro Entendeu que chegou Com falta Isso é mais de teste Lá vem Neymar Vai passando Pedindo o Alex Telles A tentativa com o Paquetá Passou o Richardson Rolou Lá vem o Rafinha Na trave Gol Do Brasil Rafinha Vamos chegando A 40 minutos Do primeiro tempo Numa boa Trama do ataque Do Brasil Começa lá Do lado esquerdo Vai sendo trazida Por dentro Chega na ponta E uma bomba Do Rafinha de perna Recupera Danilo Aí o Casemiro Vira o jogo Toca no Neymar Alex Telles vai passando Opa Chegou atropelando Ali o companheiro Brown O time do Brasil Vai inteiro Vai inteiro Para cima do Juiz Ih rapaz Quebrou o pau Em Paris Pessoal do Brasil Pessoal do Brasil Faz tempo Agora com 10 Tomando de 4 a 1 Vai se recuperando O Neymar O Brasil se preparando E o número 30 Ian Valery Seja o pombo Seja o pombo da paz Olha o Neymar Partindo para a cobrança da falta Lançamento Para a chegada do Casimiro Ajeita de cabeça Tira Quem sabe o pessoal Lá no vestiário Toma uma água E vem mais calmo Para o segundo tempo Falaram para ele Milton É um amistoso Estamos vendo aí O apronto E Vini Júnior Também está ali Vinícius Júnior Também está prontinho Para entrar na seleção Brasileira São as duas alterações Que faz aí A seleção brasileira Para este começo De segundo tempo E vai tratar de jogar Exatamente A chance de jogar Drager Para tirar O Brasil tenta insistir No ataque ali Com o Neymar Chegou já atropelando Por ali o Slimani Foi cair fora do campo ali Bola não sai Segundo o Mandeiro Passa aqui para o Vini Lá brigou Para recuperar Colocar ali Com o Sakini E vai para o chão E agora é o seguinte Tudo que o Neymar Fizer Vai dar problema Normalmente traz Para o meio Procurando a perna boa Está aí o Vinícius Júnior Aqui na esquerda O Alex Telles E olha o Vinícius Telles Está aí o Vinícius Encarando ali Uma dupla marcação Joga por dentro Uma chaleirinha Você está vendo Que o E por isso ele ficou brabo Neymar uma bola Já vem rasante Ali na primeira trave E o Vini Júnior Aqui pertinho dele Pode tentar Jogada individual Vai buscar linha de fundo Travou Aquela bola para o goleiro É um perigo Porque alguém pode desviar No meio do caminho E você ficar esperando Esse desvio Ele não vir Ih rapaz Chamou para dançar O Gander foi bem Cortou Vini Júnior Bateu direto Espalma Isso saindo Rafinha Com a 19 Para a entrada do Anthony Com a número 18 E a substituição De lateral por lateral Neymar Passagem aqui do Lodi Tem A jogada acionando Rafinha do outro lado Marquinhos participa aqui É o tempo inteiro construindo E lá vem o Vini Deu uma pedaladinha Dois em cima dele Passou no meio dos dois O toque não foi maravilhoso Mas o Vinícius Júnior Corrige Traz para o pé direito Rola na entrada Da grandeira Tranquila Vini Júnior Deixou passar Para o Neymar Vini se manda Mano a mano Para cima dos lagueiros Pode até bater Rolou para o Vinícius Dominou Fez o corte Foi para o chão Juizão em cima do lance Rolou para cima de Moá E mandou E a área Passou pelo Fred Chegou no Marquinhos Daí para o Neymar Cavadinha para o Marquinhos Sai do gol Dá para fazer a defesa Dava até para finalizar Ele chega de frente Se ele faz aquele domínio Já adiantando Para fazer a batida Presidente da FIFA Italiano Presidente da FIFA Prestigiando o jogo Em Paris Thiago Silva dividiu Apertou Recuperou Apareceu com a mão Ali O Juizão ia marcar Mas mandou seguir Ficou em dúvida Foi puxado o Neymar Falta em cima dele Está na Copa Está no Sport TV Esse por dentro Para o Fred Dominou Trouxe para a perna esquerda Rolou para o Vinícius Encarou a marcação Pé direito A batida Bola subiu Demais Foi cair ali No Bois de Bolonha Bosque Que tem ali atrás Um pouquinho mais para frente Em relação a isso Marquinho Estou afim de um quinto gol Para dar uma animada Aí Neymar Para Vinícius Júnior Tocou para o meio Para receber de novo Tentou a tabela Olha o gol É do Brasil É do Brasil Correr Ih rapaz Boa bola para o Vinícius Júnior Aqui na ponta Ele pateu para o meio Fred de costas Rolou Neymar A batida Já não estava valendo O bandeira do lado Lá de lá Estava pegando impedimento Aqui na origem Da jogada Renan Lodge Vinícius Júnior Corta Atrás por dentro E foi atropelado Ali Mas Este é o Antony Mando a mano ali Com o Ben É muito triste O que aconteceu hoje Muito obrigado Marcelo Correia Já saiu o comunicado Da CBF Realmente nas redes sociais Daqui a pouquinho Quando acabar o jogo A gente vai mostrar Para você Inclusive Essa manifestação Da CBF A gente relembra O episódio Do primeiro tempo Para quem não viu Jogaram uma banana Danilo Antony Rodrigo Vai circulando De lá para cá De cá para lá Neymar Deixa a bola rolar Em direção ao Lodge Daí para o Vinícius Júnior Rodrigo deixou com o Neymar Intentativa da devolução Boa bola Passe em profundidade Está bem por ali O Antony Olha só Voltando para ajudar ali Na marcação do Ben O Anis Se socorre ali Com o Alisson Que tira Briga por ali Esquira No mesmo lugar Ou se leva para dentro Do estádio Enfim Para evitar Ainda mais confronto Organizando a sua barreira Você vê o Neymar Autorizada a cobrar Lá vem o Neymar Ele prefere Um lançamento Na grande E o desvio De cabeça Do Thiago Silva A bola passa E vai embora Lédio Complete o seu raciocínio Por favor Foi um ótimo Um pouco mais de um minuto De acréscima E o Brasil O Coleia Faz 5x1 Para cima Do Tudinho Que nem o Pedrinho A própria entrada Do Pedro Não mudaria nada Com relação A convocação Fez uma estrutura Diferente Para início De jogo Dos jogadores E a estreia No dia 24 de novembro Contra a Sérvia O primeiro jogo Para o Brasil Lá no Catar Verde o Brasil A estreia A estreia A estreia Diferente A estreia Obrigado.